A CIDADE NO BRASIL 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 Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso, todo homem Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de Seu povo reunido É sentida poder mais pelo Senhor A morte de Seus santos, Seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de Seu povo reunido Nos átrios da casa do Senhor Em teu meio, ó Cidade de Sinão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Olhai, ó povos todos E vede a minha dor O alento Em mim já se extingui O coração se comprime em meu peito Ó Senhor, escutai minha prece Ó meu Deus, atendei minha súplica Respondei-me a voz, Deus fiel Escutai-me por vossa justiça Não chameis vosso servo a juízo Pois diante da vossa presença Não é justo nenhum dos viventes O inimigo persegue a minha alma Ele esmaga no chão minha vida E me faz habitante das trevas Como aqueles que há muito morrerão Já em mim o alento se extingue O coração se comprime em meu peito Eu me lembro dos dias de outrora E repasso as vossas ações Recordando os vossos prodígios Para vós minhas mãos eu estendo Minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta e sem água Escutai-me depressa, Senhor O Espírito em mim desfalece Não escondeis vossa face de mim Se o fizerdes já posso contar-me Entre aqueles que descem a cova Fazem-me cedo sentir vosso amor Porque em vós coloquei a esperança Indicai-me o caminho a seguir Pois a vós eu elevo a minha alma Libertai-me dos meus inimigos Porque sois meu refúgio, Senhor Vossa vontade ensinai-me a cumprir Porque sois o meu Deus e Senhor Vosso Espírito bom me dirija E me guie por terra bem plana Por vosso nome e por vosso amor Conservai e renovai minha vida Pela vossa justiça e clemência Arrancai a minha alma da angústia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O alento em mim já se extingui O coração se comprime em meu peito E tendo tomado o vinagre Jesus disse Tudo está consumado Inclinando a cabeça Entregou o Espírito Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou Ociosamente A ser igual em natureza Para a glória de Deus Pai Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens semelhante Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Reconhecido exteriormente Exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante Uma cruz Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Por isso Deus o exaltou Sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso Mais sublime E elevado muito acima E elevado muito acima Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Para que perante o nome de Jesus Se dobre e reverente Se dobre e reverente Todo joelho Seja no céu Seja na terra Ou nos abismos Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai E toda língua reconheça Confessando Confessando Para a glória de Deus Pai E seu louvor Na verdade Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Glória ao Pai Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era E que vem Pelos séculos dos séculos E tendo tomado o vinagre Jesus disse Tudo está consumado Inclinando a cabeça Entregou O Espírito O Espírito O Espírito Cristo sofreu por vós Deixando-vos um exemplo Afim de que sigais os seus passos Ele não cometeu pecado algum Mentira alguma foi encontrada em sua boca Quando o injuriado Não retribuía as injúrias Atormentado Não ameaçava Antes Colocava sua causa Nas mãos daquele Que julga com justiça Sobre a cruz Carregou nossos pecados Em seu próprio corpo Afim de que mortos Para os pecados Vivamos para a justiça Por suas feridas Fostes curados Jesus Cristo se humilhou Jesus Cristo se humilhou Jesus Cristo se humilhou Obediente até a morte Inimigos que nós éramos de Deus Reconciliados nós ficamos com Deus Pai Pela morte de seu filho Jesus Cristo A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou Dimensasciou os famintos E despediu sem nada E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém 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 Inimigos que nós éramos de Deus Reconciliados nós ficamos com Deus Pai Pela morte de seu filho Jesus Cristo Comemorando piedosamente a morte de nosso Senhor Jesus Cristo De onde brotou a vida do mundo Roguemos a Deus Pai Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Fortalecei Senhor A unidade da igreja Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Protegei o Santo Padre Francisco Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Santificai pelo Espírito Santo Os ministros da igreja e todo o povo cristão Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Congregai todos os cristãos Na unidade Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Conduzi os judeus à plenitude da redenção Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Iluminai com a luz da vossa glória Os que não creem em Cristo Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Revelai aos ateus Os sinais de vossa bondade Nas obras da criação Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Dirigi o espírito e coração dos governantes Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Confortai os atribulados Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Socorrei os que morreram Pela morte de Cristo vosso filho Ouvi-nos Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Amém Venha a nós o vosso reino Amém Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Amém Amém O pão nosso de cada dia nos dai hoje Amém Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Amém Amém E não nos deixeis cair em tentação Amém Amém Mas livrai-nos do mal Amém Pois vosso é o reino O poder e a glória para sempre Amém Olhai com amor Ó Pai esta vossa família Pela qual nosso Senhor Jesus Cristo Livremente se entregou Às mãos dos inimigos E sofreu o suprício da cruz Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém